Dia 18 de Julho, a altura de falarmos aqui um bocadinho de mercado e temos que começar pelo Futebol Clube do Porto. Alain Varela vai ser jogador dos Dragões, falta saber em que dia é que ele vai ser. Durante a noite o Fabrício Romano também já tinha dado o negócio como fechado, depois do 0-0 também confirmou essas informações, o jogador vai então ser atleta do Futebol Clube do Porto, Alain Varela vai ser no fundo o substituto de Mateus Uribe, o médio do Futebol Clube do Porto que tinha saído, agora será então Alain Varela. Vamos ver a questão dos valores, há aqui algumas dúvidas porque há informações contraditórias sobre se o Porto vai pagar 8 ou 10 milhões, mas andará por aí, o jogador ainda tem mais um jogo pelo Boca Juniors, vamos ver se ainda o vai fazer ou não. O Futebol Clube do Porto queria que o jogador reviesse o mais cedo possível e portanto falamos de um jogador que vai então rumar ao Futebol Clube do Porto. É um médio, não é internacional aliás, mas é um jogador que tem estado em destaque no Boca Juniors, o Boca que vai ficar ainda com uma porcentagem de 15% de uma futura mais-valia deste médio, um médio que ainda é jovem, tem 22 anos, não estou em erro e portanto reforço para o Futebol Clube do Porto numa altura em que os dragões estão a começar a atacar o mercado, o jogador vai custar ali na casa dos 10 e o Boca vai ficar ali entre 15 a 20% do passe e portanto é este o negócio que vai trazer Alain Varela para os dragões. A situação de Nico Gonzalez está um bocadinho mais complicada, isto porque aqui há uns dias tinha surgido a informação que o Xavi não contava com o Nico Gonzalez, só que agora o Xavi chamou o Nico Gonzalez para a digressão nos Estados Unidos que o Barcelona vai fazer e portanto tudo vai ficar um bocadinho mais atrasado, não quer dizer que conte com ele para a temporada, mas pelo menos para já o jogador está dentro do plantel. Vamos ver, o Futebol Clube do Porto continua nessa situação, o Futebol Clube do Porto está a tentar um empréstimo com uma opção de compra, vamos ver, falamos de um jogador só para terem noção do que o Barcelona acreditava nele quando ele apareceu, é um jogador que tem uma cláusula de decisão de mil milhões, mil milhões, eu acho que já tinha falado disto aqui, portanto vamos ver se o Futebol Clube do Porto vai conseguir esse empréstimo com opção de compra. Ainda em Portugal, e hoje não há muita coisa em Portugal, também convém dizer que estou a gravar isto um bocadinho mais cedo, portanto se acontecerem coisas durante a tarde, noite, já sabem que falaremos delas amanhã. O Xavi está muito perto de garantir um internacional nageriano que até já tinha representado o Futebol Clube do Porto B, falamos de Kelechi Nukuali, é um jogador que vai assinar com o Chaves, ele que vai assinar por um contrato de 3 anos, na época passada esteve ao serviço do Ponte Ferradino, onde foi até treinado pelo José Gomes e agora vai então rumar ao Chaves, é internacional pela Nigéria, tem 4 jogos e esteve também no, fez parte da formação do Arsenal, nem sabia disto, estou agora a ver isto, e portanto é mais um reforço para a equipa do Chaves, que tem-se estado a mexer, o Chaves que no ano passado foi uma das grandes surpresas do nosso campeonato, até muito tempo imaginámos que pudesse lutar pela Conference League, pois soube-se que não estava inscrito para as competições europeias e portanto desligou-se dessa luta, mas agora está perto de garantir um médio, é um médio centro, médio com alguma criatividade e vai então rumar à equipa transmontana. Lá por fora começamos com o Belharin, oficial agora sim, é jogador do Betis, um jogador que passou meia temporada no Sporting depois do negócio do Porro, mas não conseguiu convencer de todo, até depois perdeu a titularidade para o Jogaio, fez 13 jogos, assinou a custo zero com o Betis por 5 temporadas, ele que terminou o contrato com o Barcelona, já tinha estado no Arsenal, já tinha estado no Betis na altura emprestado pelo Arsenal e fez uma boa temporada e portanto deixou saudade e agora é jogador em definitivo do Betis de Sevilha. Ainda em Espanha o Celta de Viga anunciou a contratação de Jonathan Bamba, um jogador que assinou até 2026, é um extremo, é um avançado, tem 27 anos, chega a custo zero, ele que na época passada fez 6 golos, 7 assistências em 35 jogos pelo Lille, orientado por Paulo Fonseca, esteve alguns anos em França, ele estava desde 2018 no Lille, é internacional pela costa do Manfim e vai então ser o quarto reforço do Celta de Vigo depois de Unai, Nunes, Carlos Pérez e Manu Sanchez, era um jogador que tinha aí muito mercado, acabou por rumar ao Celta de Vigo. O Lille de Paulo Fonseca garantiu uma contratação, o islandês Haraldsen é reforço, falamos de um jogador que foi oficializado ontem à noite, é um médio ofensivo, um jogador criativo, 20 anos, ainda muito jovem, pertencia ao Copenhaga, uma aposta de longa duração e uma aposta na juventude, assinou por 5 temporadas e o jogador terá custado cerca de 4 milhões de euros, ainda que há aqui alguns valores, alguns bónus que podem fazer a transferência chegar a um número bem maior, há quem fale, em 17 milhões de euros. Ora bem, depois de ter sido novela no Benfica durante muito tempo, o Milos Kerkers vai ser reforço do Bornemouth do futebol inglês, o Bornemouth que ficou com um jogador que a certa altura parecia que ia rumar à Itália, Alásio agora vai rumar ao Bornemouth, o jogador já estará mesmo em Inglaterra, provavelmente nos próximos tempos será oficializado. Só para dar esta nota, há um outro jogador que pertencia à lista de opções do Benfica, o Tati Castelhanos, que já está a fazer exames médicos na Alásio, provavelmente ainda hoje será também oficializado. Ainda lá por fora, vamos a quadrado, Rua Quadrado saiu da Juventus ao final de 8 temporadas, final de contrato, mas vai continuar em Itália, isto porque o jogador já estará em Milão para fazer exames médicos com o Inter de Milão, onde vai assinar por uma temporada, um internacional colombiano, faz a aula direita e agora vai assinar pelo Inter de Milão. Ainda sobre o Inter, vai perder o Onana, isto porque o guarda-redes vai mesmo ser reforço do Manchester United, vai ser o herdeiro de David Egea, fechando-se assim também uma porta a Diogo Costa, que era um dos nomes também apontados como alvo do Manchester United. 50 milhões de euros é quanto o guarda-redes vai, o guarda-redes internacional camaronês vai custar ao Manchester United, vai assinar até 2028, mais um ano de opção, vai ser então o reforço do Man United, o Manchester United que está também muito, muito perto de anunciar a renovação do Marcos Rashford por 4 temporadas e o Rashford vai passar a ser o jogador mais bem pago da Premier League. O Manchester United que vai perder o Alex Telles, era um jogador que não estava a fazer parte das opções de Tenag, já no ano passado tinha estado emprestado ao Sevilha, vai ser reforço do Al Nasser, é a informação que vem da Arábia, o lateral brasileiro, internacional brasileiro de 30 anos, vai ser então colega da equipa de Cristiano Ronaldo mais uma vez, já tinham estado juntos no Manchester United, o Fabrício Romano também já avançou há bocadinho com a situação, o jogador vai então ser reforço do Al Nasser, falou sair do Flamengo, tinha sido também associado ao Benfica mas rapidamente percebemos que isso não iria acontecer e agora o Alex Telles vai rumar ao Al Nasser. Ainda lá por fora mais algumas coisinhas, duas coisinhas para fecharmos, vamos começar com o Olympiacos, muito perto ou interessado na contratação de Domingos Duarte, já há negociações entre os dois clubes, o Getafe que é o clube que tem o Domingos Duarte e o Olympiacos para essa possibilidade, vamos ver o Domingos Duarte é um jogador que naturalmente tem mercado, vamos ver se vai rumar ao Olympiacos, ele já está em Espanha há algum tempo. Ainda de Itália surgem informações de que a Roma de José Mourinho está em negociações já relativamente avançadas para garantir o empréstimo de Renato Sanches, o internacional português que não conta para Luís Henrique no PSG, poderá rumar à Roma para trabalhar com José Mourinho, fala-se de um empréstimo com opção de compra, o Renato Sanches, agora estou aqui a ver, o Renato Sanches jogou apenas 905 minutos pela equipa do PSG no ano passado apesar de ter participado em 27 jogos, vamos ver o que é que vai acontecer nesta situação do Renato, certo é que ele não entra nas contas para Luís Henrique e portanto poderá encontrar aqui uma boa solução a trabalhar com José Mourinho onde está também o Rui Patrício, portanto vamos ver o que é que isto vai dar. Ora bem, para fechar vamos falar de Moisés Caicedo, o médio muito pretendido aí pela Europa, um jogador que pertence ao Brighton, aparentemente houve uma proposta de 80 milhões de euros por parte do Chelsea que foi rejeitada por parte do Brighton e o Chelsea vai aumentar a parada para garantir este jogador, é um jogador de 21 anos que está aí em grande no futebol inglês e portanto vai ser alvo de bastantes investidas, vamos ver se o Chelsea vai conseguir ou não, 82 milhões de euros foram rejeitados por este médio defensivo, médio box-to-box que pertence ao Brighton, tem apenas 21 anos, belíssimo jogador, faz parte desta equipa do Brighton tinha aqui uma série de vários jogadores que alguns já arrumaram grandes clubes um deles até já foi para o Liverpool, colega de meio campo do Moisés Caicedo agora vamos ver o que é que vai acontecer com este médio Moisés Caicedo Ora bem, estamos então a conversar, já sabem como é que isto funciona podem nos seguir nas redes sociais, podem também seguir o Zero Zero e no nosso canal do Youtube, meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol